Buenos dias, tiquinhos! Bom, gente, hoje é domingo, tá um pouco sol, tem um solzinho, mas tá frio. E eu vou tirar o dia pra plantar algumas coisas. Antes disso... Eu vou gravar as coisas que eu comprei. Olha só a minha cebolinha crescendo, que coisa mais linda! Ficou tudo seco, assim, ó, dessa cor. Eu ia arrancar e jogar fora. Tava tudo seco. E na hora que eu tava arrancando, eu comecei a ver ela brotando outra vez. Olha que coisa linda! Agora eu só vou adubar. Aliás, eu já adubei com esse daqui que eu já mostrei pra vocês. Olha como ele é interessante dentro. Geralmente, quando eu vejo, é colorido. Esse não. Parece até semente. Ó. Adubei, ele tem um cheiro, assim, forte. Não sei se é porque ele é orgânico. Mas vamos testar pra ver no que vira. Pois é, gente. Então vamos começar aqui pelas modinhas. Essa daqui é de alho francês. No caso, no Brasil, é alho poró. Não lembro quanto que eu comprei. Não sei se eu comprei dez. E compro, assim, bastante pra escolher as melhores. Porque ela só vai, a senhora só vai pegando e jogando dentro do saquinho. Então, em vez de, ah, me dá três. Aí vai que ela pega três fininhas, assim. Então, eu já compro de bastante. Cada um, cada mudinha dessa custou sete cêntimos. Então, eu comprei alho francês. Aqui eu comprei cebola roxa. Cebola roxa. Aqui, deixa eu ver, eu preciso ver aqui no saco. Esse daqui é o pimentão amarelo. Pimentão amarelo. Esse é o pimentão laranja. Esse daqui é o pimentão verde. E essa daqui é a rúcula selvagem. Tenho no meu Instagram a diferença entre a rúcula cultivada e a rúcula selvagem. Essa é a selvagem. Eu acho que ela demora um pouco mais pra nascer do que a cultivada. Eu vou pôr aqui, uma fotinha aqui, pra vocês verem como que é a rúcula selvagem, que é comum aqui em Portugal. No Brasil, nós consumimos mais a cultivada. Eu, pra ser sincera, eu acho que a cultivada, ela tem um sabor mais acentuado. E eu gosto mais. Essa eu também gosto dessa. Comprei, gente, essa plantinha aqui. Comprei essa plantinha aqui. O nome dela é Croton. E eu achei linda, 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 linda. E eu procurei aqui na Leroy. Procurei em todo lugar e não achei. E esses dias tava no Lidl por R$2,99. Então, eu peguei uma pra mim. Olha só que linda, gente. Ela fica assim, ó. Essa cor dela me encanta. Olha que folha. Que folha linda essa daqui, ó. Ó. Olha essa. Isso daqui num vaso, gente. Na enterada de casa. Fica assim, chiquérrimo. É linda, linda, linda. Estou apaixonada. Ah, gente. Se estará sendo de Crótons. Tem outras variedades também. Muito bonitas. Que eu também gostei muito. Só que eu quero começar por essa daqui. E como eu tenho duas varandas, eu não posso comprar muita planta. Porque eu não tenho onde colocar. Pretendo colocar, talvez, ela na varanda. Numa outra varanda. Não essa de... Que eu ponho a horta. Colocar numa outra varanda que eu gosto de pôr mais flores e plantas. Comprei esses copinhos aqui. Pra poder fazer a sementeira. Gente, isso daqui pra mim é uma maravilha. Eu compro na Primark. Que é uma loja de roupa aqui. E tem esses potinhos. Pra mim é maravilhoso. Porque às vezes eu tenho umas sementinhas que eu recolho. Às vezes eu compro alguma fruta. Alguma coisa no mercado. E eu quero retirar sementes. E eu não tenho onde guardar. E esses potinhos assim são maravilhosos. E eu pago assim, em cinco potinhos, um euro. E aí também vem esse adesivo. Pra você colocar no potinho. Então você escreve o nome das sementinhas e tal. É maravilhoso. Eu amo isso daqui. E é baratinho. Gente, comprei vermiculita. Vermiculita eu usava bastante no Brasil. E encontrei na Leroy. Esse pacote aqui eu achei que foi bem caro. Não sei se esse é o preço dele aqui mesmo. Mas eu não gostei do preço que eu paguei não. Foi R$4,99. Mas eu queria muito pôr aqui na horta. Porque pra ajudar aqui nas minhas plantinhas. Depois eu faço um videozinho falando sobre ele. Esse adubo aqui. Que eu já até mostrei pra vocês. Eu já até coloquei alguns grãozinhos aqui na minha horta. Pra ver como que vai funcionar. Se for bom aí eu falo pra vocês. Esse daqui é um substrato que eu comprei no Lidl. Eu paguei um e pouco também. É só pra completar um pouco mais a terra do vaso. Minha mãe comprou essa terra aqui. Lá na Leroy. Ela quer montar um vaso. Ela comprou algumas mudinhas. Minha mãe é uma plantar, né gente. Daí dá pra ver de onde veio a minha inspiração. Ela comprou essa mudinha. Lá na Leroy. De orégano. Que ela queria muito. Por R$1,79. Olha como tá lindo, lindo, lindo. E aí. A gente fuçando. A gente achou isso daqui. Vocês sabem o que é isso daqui? Isso é. Hortelã chocolate. Gente. Ó. R$1,79. Hortelã chocolate. Eu achei muito interessante. Assim que eu passei a mão nele assim. E cheirei. Eu sinto... A sensação é... Vocês já comeram chocolate com menta? Chocolate com hortelã? Acho que eu mais com menta, né? A sensação é de morder um chocolate daquele. É como se tivesse... Realmente tivesse... Se fosse uma mistura de hortelã com chocolate. É muito gostoso o cheiro desse hortelã. Diferente desse. Que é o comum, ó. Esse é o comum. Esse tem um cheiro muito forte. Esse daqui parece que é chocolate com hortelã. Gente. O cheiro dele é chocolate com hortelã. Acho que é por isso que ele tem esse nome, né? Hortelã chocolate. Gente, fazia tempo que eu queria muito experimentar esse feijão. Feijão munho. E eu comprei. Pra guardar algumas sementes dele. E também pra comer e experimentar. Eu vou experimentar. E aí eu... Se eu lembrar aí eu falo pra vocês o que eu achei. Comprei mini cebolas. Que depois eu vou fazer um vídeo sobre elas. Gente. E aí o que eu comprei aqui? Pimenta dentro de moça. Aqui se chama... Malagueta. A nossa malagueta é diferente. Essa nós chamamos de malagueta no Brasil. Aqui eles chamam de piripiri. Ou piripiri, não sei. Agora, essa daqui é a nossa dedo de moça no Brasil. Aqui eles chamam... Aqui eles chamam de malagueta. Só que eu acho que essa daqui ainda tá verde. Sobre as pimentas que eu comprei pra tirar a semente. Essas lindinhas aqui... São pimenta abaneiro. Amarela e vermelha. Eu comprei pra tirar a semente dela. Que eu não tenho. Essas duas lindinhas aqui... Essas duas lindinhas é a ralapenho. Eu não sei se a ralapenho... Ela é verde e depois ela fica vermelha. Ou se cada uma é uma variedade. Se é verde... Se existe verde e vermelha. Não sei. Tentei pesquisar na internet. Mas eu vou dar uma... Mas foi rápido. Eu não tirei tempo pra pesquisar sobre isso. Mas eu vou pesquisar. Eu tenho essas duas lindinhas aqui. Gente, olha que tomate lindo, fofo. Engraçado, né? Parece uma mini abóbora. Lindo, né? Ele é um tomate espanhol. Pelo menos tava escrito assim na descrição. Quando eu fui comprar. Eu comprei um pra tirar as sementes. Ele é um tomate espanhol. E o nome dele é tomate marejada. Essa belezinha aqui, gente... É a granadilha. Ou granadila. Granadia. Não sei. Mas eu acredito que seja granadia. Ela é um maracujá. Achei no mercado. Ela falou, vou levar. Pra experimentar. E aí eu busquei um vídeo sobre essa frutinha. Diz que é bem doce. Faz dois dias que eu comprei. E como ficou no saco, acho que ela ficou assim escura. Mas ela é toda amarelinha assim, ó. Ficou escura assim. Acho que é porque eu coloquei no saco. Comprei duas pra tirar a semente. Porque eu também vou dividir com os amigos nossos. E vou experimentar, né? Pra ver como que é. Gente, esse daqui é o pimentão italiano. Olha que lindo. Tem laranja, amarelo. Esse no vídeo vai dar pra ver. Esse é laranja, amarelo aqui e vermelho. Eu comprei pra tirar as sementes. Vamos lá. De sementes. Eu não sei se eu já mostrei aqui. Eu comprei algumas sementes esses dias. Mas já embarulhou tudo aqui, gente. As últimas foram. Essas daqui que eu já tinha comprado também. Aqui se fala que Garden... Aqui na embalagem tá Garden Cresce lá. Só aqui. Aqui atrás diz que é um agrião da horta. Cresce muito rápido. Eu não sei se a gente consome ele em fase adulta ou como microgreens. Mas eu comprei pra experimentar. Pimenta cayenne. Tomate pera. Ele é um tomatinho pequeno. E em formato de pera. Eu já plantei, já mostrei aqui no canal. E, gente, ele dá muito. Eu plantei uma vez num vaso. Quando eu tava no Brasil, eu plantei o amarelo. Eu vou deixar o vídeo aqui pra vocês verem. Gente, eu colhi muito tomate. Uma pancada só. Ele dá muito, muito, muito mesmo. Tem uma couve que eles comem muito. Que é a couve galega. Só que a gente gosta muito da couve manteiga no Brasil. Que ela é mais molinha, assim. Se refoga. Ela fica bem molinha. Essa couve galega, a gente refoga aqui. Mas ela não tem um gosto, assim, igual da manteiga. É o gosto e a textura. Não é a mesma coisa. Então, aqui não tem a couve manteiga. A gente tá pensando em mandar do Brasil. Só que eu fuçando num site. Eu achei couve de nabiça. Eu já vi nabiça, mas a nabiça não é assim. Nabissa, nabiça mesmo, não é assim. Agora, couve de nabiça, ela é assim. Eu peguei pra plantar e testar pra ver se ela se parece com a nossa couve manteiga. Essa eu comprei, eu não comprei no site. Eu vim num site, ia comprar no site, mas como eu fui na Leroy, aí eu comprei pra testar. Cominho preto. Eu não sei qual é a diferença do cominho. Minha mãe queria plantar cominho porque ela comprou cominho aqui no mercado e ela falou que cominho daqui não é igual cominho do Brasil. Aí a gente tá na saga agora de achar o cominho, a semente de cominho, plantar e ver se parece com o Brasil ou se... A gente não sabe se esse que vem já triturado no mercado, ele é puro e tudo mais. Então, não sei. Vamos ver. Ah, lá no Brasil, o costume é comprar semente de cominho e moer na hora. Então, por isso, talvez ela tá sentindo a diferença. Então, a gente comprou esse daqui. Eu nem sei se tem a diferença entre cominho normal e cominho preto. Não sei. Comprei esse daqui pra gente testar. Na verdade, ela comprou essa. Gente, margarida. Eu passei numa casa no verão e à frente da casa, achei que tava caindo pra rua assim, ó. Lotada de margarida. E essa belezinha aqui, eu já vi pra comprar lá na Leroy, uns tomates que não chegavam assim a 30 centímetros de altura, carregado o pé. E aí tinha essa semente lá e eu comprei, não sei. Aqui tomate Minibel, ah não. Eu não sei se vem vermelho ou amarelo ou se vem misturado. Mas tem aqui a foto dos dois. Dentro tá tudo junto as sementes, então eu não sei. Mas, bom gente, foram essas, né, as comprinhas que eu fiz, que eu saí. Comprei um borrifador também, mas não é necessário mostrar isso aqui. E é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. O próximo vídeo vai ser plantando aqui as nossas coisinhas. Ali, um pé de cebola, uma cebola inteira, minha mãe plantou ali na terra pra ver o que que vai virar. E é isso aí, pessoal. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí